salve meus queridos e aí tudo bem com vocês bom dessa vez é que eu tô trazendo um tutorial de fundo desfocado beleza não só de fundo mas um desfoque em geral é eu tinha postado no stories do instagram e também postei nos grupos do whatsapp que eu tô participando uma lista de tutoriais que eu pretendo fazer vou deixar na tela para vocês verem beleza é e o pessoal comentou muito sobre fundo desfocado então vou trazer aqui pra vocês e eu vou deixar aqui uma dica muito importante para todos vocês aí treine muito da grade porque o efeito do desfoque exige muito da grade quanto mais você fizeram da grade mais desfocado pode ficar beleza claro que as exceções é algumas áreas em vocês vão precisar fazer um desfoque mais é diferenciado mais marcado tem uma partida que não tem degradê às vezes beleza mas basicamente aí eu utilizei preto é para dar uma base no desfoque você vai utilizar muito preto então preto é um lápis que você vai utilizar muito é aí eu utilizei preto sépia para poder fazer um desagradinho e custo mais clarinho e de verde aí então utilizei preto sépia verde escuro nas partes mais escuras aí puxando da grade para fazer mais clara e juntando com o set então em seguida passei o verde verde oliva vem de folha não verde pinho e depois ver de folha beleza tem uma parte sem vai eu tô pintando agora já passou é que eu utilizei um verde turquesa beleza que foi aí em cima do ombro da emma mas foi bem pouquinho não gostei muito do efeito que deu acabei passando o verde oliva por cima acabou de esconder um pouco mais beleza até bote eu tô reeditando o vídeo então né vem de turquês acho que foi isso mesmo que eu tenha falado não sei e cara outra dica muito importante que eu dou pra vocês aí é caso é fique algumas partes mais marcados e tal utilize um branco pra meio que esconder um pouco é apagar na verdade essas partes mais marcadas porque isso não degrade vai atrapalhar muito vai ficar bem estranho então recomendo vocês a deixar o mais homogêneo possível beleza e agora eu vou aproveitar também para dar umas outras dicas sobre os tons de degradê mais diferenciado por exemplo é aquele desfoque que tem de fundo que tem várias bolinhas coloridas e tal ali já vai ser um desfoque um pouco mais diferente vai ser mais trabalhado tipo você vai fazer eu não tenho isso em vídeo mas se vocês quiserem eu posso trazer para vocês aí é basicamente você vai fazer uma bolinha com os demais escuro é em sua visão até chegar encontro de outra bolinha nessa outra bolinha você vai fazer exatamente a mesma coisa na área que está no finalzinho da bola que você acabou de pintar tá clara nessa outra bola que você vai começar a pintar você começa um pãozinho mais escuro ao redor aí depois vai vindo com um degradê suavizando ela até outra extremidade tem outra parte na verdade no outro lado da bolinha e acho que é isso aí deu pra eu acho que dá pra entender aí também explicativo até porque é desfoque é algo que não é tão complicado assim não tão complexo só é mais psicológico mas na cabeça da gente e acaba ficando é parece ser muito complicado mas não é olha até já deixei na tela e uma dica pra vocês treinos passagem de tons também com degradê com vários tons diferentes pois é justamente para o treino de desfoque daquelas luzinha lá que eu falei pra vocês as bolinhas coloridas e tal então treine muito isso até porque às vezes tem umas bolinhas que tem várias cores na mesma bolinha então é isso espero que vocês tenham entendido até o próximo vídeo um abraço valeu e fui